Ela é demais O meu jeitinho cabe dentro do meu peito Vai cair na minha rede e eu vou pegar Eu tô cheio de amor, só pra ela que eu vou dar Vai cair na minha rede, isso eu já sei Contesta no meu apê, com a nossa primeira vez Vai cair na minha rede e eu vou pegar Eu tô cheio de amor, só pra ela que eu vou dar Vai cair na minha rede, isso eu já sei Contesta no meu apê, com a nossa primeira vez Contesta no meu apê, com a nossa primeira vez